Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje Nove meses da Belinha Oi Belinha, dá oi aqui pro papai Diz tchau tchau pro papai Bela, dá tchau tchau papai Dá tchau tchau aqui pro papai Ai meu Deus Ah, tem esse balãozão aqui também Não tinha visto Esse aqui Ô bolha fofa Bolha fofa Bela Ali ó Bela Agora 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 você tem que dançar 3, 2, 1 Bela Bela Oi Oi Olha lá Vamos lá no bolo, filha Vamos lá no bolo cantar um parabéns Hoje ela tava assim Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Vamos lá no bolo? Vamos cantar um parabéns Vamos no bolo? Vamos cantar um parabéns pra bola fofa? Tchau Bela Agora a Belinha vem gatinhando Quem tá chegando? E gritando Quem tá chegando? Oi Vem cá, ó Vem cá, ó Vem pro teu aniversário cantar parabéns Vem cá mamãe Aqui ó Bela, ó mamãe Bela Ela só quer o próprio Ela parece um gigante Bela Bate palma Bate Parabéns, parabéns, parabéns Deixa eu contar aqui, né Antes de a gente cantar parabéns Bela, nove meses Deixa eu mostrar os detalhezinhos Aqui tem um bolo fofão aqui, ó Bela Bolo fofão É o polvo Ah, acho que ele ia te esqueçar Como é que é o nome dele mesmo? Polvo Ah, daí aqui tem as coresinhas e tal Entendi Ai, ai, ai Tu viu quantos milhões tem De visualizações? Dois bilhões É, dois bilhões de visualizações? É que é demais essa música, né A gente chegou lá no Dani Ela tava É tá na hora do papai, né Ela botou? Ela disse que eu escuto todo dia Ué Mas por que ela escuta? Fui lá, mas falta um pouquinho Vocês têm que botar foto pra Ah, entendi Eu pensei que ela gostava Ela é minha inocência, né Susto Vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Ei Nessa data querida Ei Muitas felicidades Muitos anos de vida Ei Viva Belinha Nove meses Que coisa mais linda Ei Agora o que você quer? Meu pintinho amarelinho Como é que você vê? Ah, vem aqui na minha mão Na minha mão É, isso é uma loqueiragem Ei É bobice Bate palma, bate palma Bate palma Ai Meu Deus Ai Eu quero bolo Parem de me enrolar Vamos cortar Vamos cortar ali Parem de me enrolar Que eu quero bolo Mãe Faz aí Bela 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 Faz Fala assim Faz aí Essa é a marca Isso Manda beijo então Bela Manda beijo Olha o que eu tenho aqui Eu que vou morder isso aqui Manda beijo Manda beijo Dá um beijo Manda beijo Bela Tchau Eu sabia que ela ia gostar Desses comentários Bela Esse é um vídeo curtinho Bom, então esse é um vídeo Mais curtinho É só pra Acompanhamento mesmo De nove meses Dá tchau tchau Filha Dá tchau tchau Aqui pro papai Diz tchau tchau E Até dez meses Cada vez mais linda E Tchau 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 Tchau